E olha só esse caso, a Polícia Militar de Meio Ambiente recebeu denúncias de maus tratos a cães. As denúncias diziam que o crime estava acontecendo em um imóvel no bairro Sagrado Coração de Jesus, em Formiga, e era praticado pelo próprio dono dos animais. A polícia, é claro, foi averiguar as denúncias e olha só o que eles encontraram. Segundo a PM, no local foi encontrada uma cadela presa por uma corrente que a impedia de se movimentar. Um cão que apresentava lesões pelo corpo e ainda um terceiro cachorro. Os animais estavam sendo mantidos em um ambiente inadequado para a criação, não havia ração ou qualquer outro alimento à disposição, e a água encontrada estava suja e em um único balde sem higiene adequada. É uma crueldade sem tamanho e sem explicação, né? Como que a pessoa tem coragem de manter os cães numa situação como essa? Você percebe pelas imagens os animais muito magros, todos machucados, é realmente revoltante que isso aconteça e aconteça com tanta frequência, né? Quantos casos? A gente já mostrou aqui no Jornal da Alterosa, no Alterosa Alerta, e aí mais uma prova do quanto é importante que as pessoas colaborem, né? Passem informações para a polícia, porque é a partir dessas informações, das denúncias, que a polícia consegue combater qualquer tipo de crime, incluindo aí maus tratos aos animais, e que esses animais aí recebam o cuidado, o carinho necessário para que eles se recuperem, e que o dono que praticava os maus tratos receba a punição necessária e merecida, né? Porque é um absurdo realmente que isso aconteça.